Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo E agora vai ser Aquele jogo lá do Stickman, espera aí Aí gente, então Bora jogar o torneio De Dragon Ball Stickman Aquele torneio Lá que eu esqueci o nome, né? Eu vou deixar aí No Na descrição Do texto do vídeo, beleza? Vou girar Bora girar Coisa boa Ah, que pena Desculpa Nesses dias não ter gravado o vídeo, tá gente? Foi sem querer aí Eu tava Sem mexer um pouco no celular Entendeu? Tentando afastar Mas tá, bora lá Fica no lugar errado Ó, bora Mais fácil até o difícil Pelo amor de Deus, cara Ah, escudo Ó Ó Tome Tome Defende Soco, 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 soco Ah, ele é o God, né? Ele é o God 1 Toma Pô Vai perder para o Goku Mentira Se esse cara perder para o Goku, cara Esse cara aqui tá mais fraco do que no anime No desenho, na verdade Tome Toma ali Eu que tô levando uma corsa dele aqui Tem certeza que quer ficar perto de mim? Oxe Se transformou no momento errado, amigo Mas que bolo Isso aí não é o Goku que eu conheço, não Ah, gente Esqueci de um negócio Ô, gente Bugou o jogo, né? Por causa daquele negócio Propaganda Da Deep Web O jogo bugou todo Tô quase jogando aqui normal Tá, o normal Ah, não Quer saber? Vou logo para o Ride Bora jogar Ride Core Aê Curirinho Mais forte, hein? Vou morrer A calvície vence de mim, cara A única coisa que vence Que isso? Curirinho Comeu o quê? Cara Curirinho Comeu o quê? Fermento? Não é possível Aê Já Toma Ele detiu meu ataque Que calvo E gênio Tome, tome Ame Kame Ha Tome, tome 64 golpes Agora Que merda é essa? Curirinho Aprendeu com energia Agora A batalhar Não é mais Com o professor Que ele Aprendia antes Nem me lembro Quem era Já sei que eu vou morrer Para um calvície Vou morrer para um calvície Cara Eu vou omitar Se eu vencer de novo Eu vou omitar Como na outra vez Curirinho Você continua fraco Desde quando Morreu Agora eu vou encontrar quem? Esse cara aqui Esse cara feio Da Dpweb Ele é azul Esse cara aí Esse cara feio Do caramba Depois quer falar Que é mais forte Do que eu Os personagens Concordo Cara Eu tô jogando No hard Até agora Eu não perdi O que que eu tô fazendo Na minha vida Vou ter que perder Senão os caras Vão ficar nervosos Com mim Ah Tá Esse cara Tem transformação Ninguém tinha me Avisado Então eu já sei O que que eu vou fazer Ó Ele vai querer Vim pra cima Tenho certeza Ó Vou atacar 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 Não vou usar Nenhum poder especial Agora sim Aí eu vou conseguir Atacar Ele A vontade Caraca Eu tô muito forte Agora que eu Dei uma vaciladinha Mas Recupero Vai Vou morrer Cara Se eu continuar Desse Jeito O cara Copia Certamente As minhas Jogadas E perde É Flavizino Gamer Tá nos piques Gays Já Vou ter que enfrentar Agora Agora vou ter que enfrentar Essa merda De Gohan Gohan Que merda Que merda é essa Não Já começa assim Já o jogo Tete 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 Sport Sou assim Como quiser Meu cabelo Em pé, o Gohan com superpoder T, 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 notas forte Vamos todos se lembrar Daqueles sonhos que deixamos para trás E nós vamos desvendar Com estrelas uma volta para o céu A nova batalha irá estar Os deuses são um desafio Fúria, força, vamos lá, let's go Nos venidos, seja sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada e ninguém irá nos deter Fúria, raça, vamos lá, let's go Yes, sinta a energia Devolve meu corpo Aventuras que nós vamos e viver Acabou a abertura Que pena Mas eu canto bem, não canto? Essa chuva feia aí do caramba Tá me atrapalhando Mas aí, no modo raid, cara No modo raid foi como tirar doce de criança Ah, não é não Olha quem vai vir O bicho quase igual um tio oso Tô cansado dessa vida aqui Tô cansado dessa vida aqui Ah, ele tem morro do raid? Não sabia não Eu já sei que eu vou morrer, tá, gente Já sei que eu não vou ganhar Tô usando Vou ganhar Toma Seu miserento Seu higieno Calma aí Calma aí Que merda Came Hame Aaaaaa Gente, tô quase imitando a voz igualzinho do Goku Caraca, esse ataque dele é muito forte Não, eu tô falando sério Muito, mas muito forte mesmo É a Dekidama do Goku isso Parece Caramba, ele vai atacar quantas vezes com esse ataque aí? Pô, cada vez ele tá ficando mais forte, cara Ah não, porque eu fui me mover, cara Ah é Tome Vai ser difícil agora, defender desse ataque dele Ah não, ele não fez o combo Ele foi burro agora, e eu também Por não ter defendido Gente, eu não posso me mover tanto Cara, que isso? Travou aqui? Dá um lag, mas conseguimos Nós conseguimos Por que eu saquei 14? Peraí, gente Bugou Se o vídeo acabar no nada, por causa que bugou Bugou Gente Eu fui no extreme? Eu fui no extreme? Eu fui no extreme? Eu fui no extreme Por que eu ganhei pouca coisa? Ah, 14 Eu ganho 14 Ué, mas Peraí Bora extreme Gente, a luz tá querendo acabar aqui Pelo amor de Deus Esse tem poder, tá? E agora? O que que eu faço? Vou jogar mais uma aqui com vocês Cada que dá mó trabalho, tá, gente? Os caras pensam que eu sou fácil de vencer Pensam que eu sou o vedita batalhando Fácil Caraca O trovão ficou nervoso comigo Só por causa que eu disse no vedita Pô, trovão Aí, né, também não dá Essa chuvinha gostosinha, né? Esse barulho aí de trovão atrapalha Gente, pelo amor de Deus Tô quase mais fraco do que o curirim Tô zoando Olha a minha vida E olha a vida que eu tirei dele Cara, como que o jogo extreme? Eu nem treino, nem nada Eu sou muito melhor Desculpe pela demora Então eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, tá? Fique atento Pra ficar atento Tem que deixar o like e se inscrever Like não é pra... Pra me seguir, não, gente O botãozinho aí de gostei Não é pra isso, não É pra mim ser mais conhecido, entendeu? Aí já o de inscrever É pra vocês conseguirem mais conteúdo aqui no meu canal Que eu gravo Gente, olha esse mamaco Olha a transformação no mamaco Sempre quis ter Essa transformação Não quero mais ser esse cara aqui Como que eu tô agora, não Caramba, eu vou morrer, cara Super Saiyan 4 Todo mundo fala isso Quando vê o Super Saiyan 4, né? Pensa que vai morrer Cara, eu sou muito mais forte do que você Não adianta nem chorar Só adianta perder Tome, tome Gente Ô, gente Vocês querem que eu crie uma música aqui no meu canal? Eu não sei, tá? Uma música é difícil Muito, mas muito difícil De criar Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? Tem que bater 5 mil inscritos E muito, mas muito like mesmo Parecendo um furacão de like Gente, eu acho que minha casa tá caindo Tô zoando Não tá caindo, não Mas parece que tá Parece até o Parece até a casa treme-treme Ó, agora eu vou contra o Goku Depois do Goku Eu vou contra quem? Eu não sei Deve ser contra o Vegeta Ó, já sei que o cara vai vir pra cima Vai tentar E ainda vai conseguir Cara, quanto mais o Goku leva ataque meu Mais ele vai O Goku tem o fracote Não vence nem Até do Gohan Tô zoando O Goku é muito mais forte do que vocês pensam Oxe, era pra mim Tá me transformando aqui, né? Pera aí, o Goku Meu bucão Meu bucão Meu bucão Do nada Minha transformação não funciona não Meu botão aqui, ó Tá bugando, hein, gente? O vídeo pode acabar a qualquer momento Fica atento, hein? Caramba Caiu quase na pegadinha dele Próxima vez eu vou acertar um soco nesse Kami Kami Ra dele Que ele vai de arrasta pra cima Vai refletir Caramba 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 Teu inseto Kakaroto Botei até a mão na cintura Pra mostrar quem é um rei Tá me tirando que Esse cabelo aí de churrasco Vai vencer de mim Cara, se esse cara vencer de mim Minha luz piscou aqui, gente Minha luz já chegou a piscar Ih, piscou de novo Vai faltar luz Gente, eu vou ter uma reação aqui de grito, tá? De medo Tranquilite Minha luz tá piscando sem parar